Terra de infinita riqueza natural com seus montes e serras e de uma beleza incrível quando se fala em lagos. Assim é Roraima no extremo norte do país e totalmente abaixo da linha do Equador. Com um clima quente, mas ventilado, que atrai gente de todo lugar do mundo em busca de uma capital tranquila. Essas qualidades atraíram esse grupo de 17 amazonenses que vieram conhecer o estado e seus encantos. Nós viemos de férias, saímos de Manaus fugindo do tempo, da chuva. Só chuva, não dá para ir para banho, para canto nenhum. Então nós viemos conhecer o famoso banho do Robertinho aqui em Boa Vista. A busca pelo novo, pelo diferente é uma oportunidade de negócios para quem trabalha com hotelaria. Este hotel está com mais de 50% das acomodações reservadas com preços de até 130 reais para o casal. Graças a Deus, hoje nós temos o pessoal de Manaus que vê Roraima, vê Boa Vista com outros olhos. E nós temos recebido muitas famílias. Eu mesmo, para a minha felicidade, no meu hotel, de dezembro até hoje eu tenho recebido inúmeras famílias de Manaus. E essas famílias vêm desde os pais aos avós, aos filhos e famílias e grupos de amigos. E isso tem engrandecido nosso estado. E por falar nos amazonenses, conhecemos mais esse casal de amigos que buscou tranquilidade e paz por aqui. Fugir da rotina e conhecer, conhecer o estado, conhecer as opções que temos de turismo. E a gente está gostando muito. E o que não faltam são opções para hospedagem. Nessa rede de hotel, por exemplo, com acomodações de até 259 reais para o casal, o que vale é conforto, aliado à sustentabilidade, além de quartos adaptados para portadores de necessidades especiais. Ele vem com uma proposta de estar inserido na comunidade e suas atividades, bem como um modelo de sustentabilidade também. Nós temos aqui o reuso de água, toda a água utilizada em alguns pontos do hotel, ela é retratada e reutilizada, só então que ela vai para descarte. Aquecimento solar, todo o nosso sistema aqui é de aquecimento solar, o hotel é 100% LED e a gente vem trabalhando cada dia mais no conceito de sustentabilidade. E por aqui, bem diferente dos outros hotéis, o foco são clientes ligados ao agronegócio e ao setor de comércio. Mas se você é como a gaúcha Morgana e nesse período não está pensando em trabalho e quer economizar, a pedida são os hostels. Ela viaja sozinha e veio em busca de aventura. Começou o passeio conhecendo Monte Roraima com um grupo de brasileiros de diversas partes do país e cita os motivos por procurar um ambiente como esse. O hostel é muito mais bacana porque é um espaço coletivo, você divide as refeições que você faz, você cozinha, você divide o quarto com pessoas diferentes, de lugares diferentes, tem um convívio que você se sente em casa. É uma experiência muito diferente de um hotel. E também o preço, o preço geralmente é muito mais em conta. Esse hostel localizado no bairro Caçari tem vaga para 25 pessoas com cozinha e áreas coletivas. A gente chega aqui, a gente recebe os hostels, a gente leva ele para conhecer o que os hotéis às vezes não mostram. Está lá, mas a gente não, a gente é mais focado em pegar o turista, levar ele para conhecer o que a gente tem de melhor, que é nossas belezas naturais. E se você quer desbravar Roraima, a dica é pesquisar lugares e opções de hospedagem que se encaixem no seu perfil. E depois disso tudo, a palavra-chave é se divertir.